Hoje o vídeo vamos ter que colocar sem roupas, mano, isso mesmo, não é vídeo sem roupas, vou ter que vestir sem roupas, contando com camisa, short e só. Eu não tenho inteligência, porque qualquer camisa é ao contrário. Então vira, é simples assim, ó. Olha só, tá vendo como fica muito mais fácil com edição. Muito mais. Isso mesmo, bananinhas, hoje o vídeo a gente vai ter que colocar sem roupas, mano, aqui, ó. Nossa! Meu Deus. Imagina você não ter que dobrar depois, Lorena. Ah, tá bom. Pudinho, Lorena, é isso mesmo, bananinhas com short também, sem roupas, vão ter que vestir esse corpinho lindo. Nossa, ainda bem que é sem de número e não é sem de nada, porque imagina que vídeo mais horrível seria você sem roupa. Não, eu ia ser chamado... Homem do vídeo horrível. Mais gostoso que eu. Nem pudim. Eu tô triste por causa disso aqui, olha isso. Vai ser uma boa causa, porque eu acho que vai ficar super engraçado esse vídeo pra vocês, bananinhas. Aí vocês me perguntam. Por que você decidiu gravar esse vídeo, tio? Porque o meu intestino funciona muito bem. Mas esse vídeo é interessante? Não. Então por que você vai gravar esse vídeo? Porque eu quero e porque as bananinhas vão gostar. Então, bananinhas, já deixa seu like, compartilha pra todo mundo. Também segue a gente no Instagram. Corre lá, segue a gente. Vai ter muitas coisas legais pra vocês lá. Desculpa pelo título, mano, mas chamei a atenção de vocês. Chamei, chamei, chamei. Tá bom, vamos assistir esse vídeo. Vai ser muito legal, muito engraçado, muito espontâneo e muito... Fala um elogio pra mim aí, Richard. Richard. Então bora vestir tudo essas roupas aqui, que a Lorena vai dobrar tudo depois. Tá, Lorena? Então, pera, você tá com uma, duas... Tô com duas. Então aqui tem que ter 100 roupas em mim. Mais 95. É, pelo visto o Richard não é bom em matemática e nem em nada da vida, né? Então não vamos só ver ele. Vamos só fazer o que a gente sabe, porque é melhor. É verdade. Como eu sou uma pessoa muito inteligente, eu vou começar pelas camisas mais finas. Tudo preparado pra começar essa bodega. Que hora que é agora, pra gente marcar o tempo que a gente vai gastar pra vestir sem roupa? Ó, pelo som, 5h20. Quê? Agora você vai conferir, se for 5h20 mesmo... Quer apontar, Lorena? É. É porque eu vi aqui. Ele não sabe. É 5h18 agora. O tempo que você foi procurar o relógio passou 2 minutos. Go! Nossa, tem certeza, cara, você vai conseguir vestir tudo isso de camisas? 5h20. Eu? Tá me tirando? Você acha, então, que isso é palho para mim? Porque, na verdade, isso não é palho para mim. Não, isso é celta. Aí, 1, 2, 3... Vamos contar, gente. Ah, uma celta palha. Nossa. Agora a Lorena entendeu a piada de 2009. 4. Nossa, cara, eu tenho certeza. Ainda falta 72. Acertou. 6. Nossa, zica. Tem muita ainda, mais 88. Vai, cara, 7, mais 1 agora, 8. Falta mais 52 só. Só, cara. Não, parce. Pera aí, já tem uma solução. Yes, man. Vamos avançar isso agora. Ajuda aqui, Lorena. Nossa, caramba, 14. Ainda falta 85. Ele vai aumentando. Ele vai aumentando. É, porque ele é muito bom em matemática. Você não tem noção. É, Lorena, você não usa o destino. Por exemplo, ele vai colocar mais uma. Agora falta 14. E morreu. Nossa. Deixa eu. Não foi você, Vincidão. Não. Fisca. Fisca. Muito legal. Caramba, o Vantia nunca teve um tanta camada. Eu não entendi o que ele falou. Não vai você colocar isso daí, Vantia. Desiste antes, cara. Eu não conheço essa palavra porque ela não está no meu dicionário. Muito legal, velho. Olha aqui, Lorena. Vai, Ruba. Está virando um protótipo da Lorena. E vira também. Eu não consigo. Rasgou. Rasgou a camisa. Nossa. Olha, mas ela rasgou a minha camisa. Rasgou não, tá? Nossa, Paulo, a gente crie que foi ser peidana, então? Foi. Ao invés de você ter que ficar vestindo essa camisa, eu vou só com um controle mágico de controlar vídeos no tempo real. Três e... Mais uma. Cara, você é bom nisso, hein, cara? Sim, cara. Vamos mais uma aqui. Estou me sentindo com um leve abdômen. Lindo. Já foi quanto? 127? Isso mesmo. Aí a gente perdeu a conta, agora eu tenho que contar de novo. Uma hora depois. 22, cara. Nossa, cara, então dá falta ainda 38. Nossa, que beleza. Porra ganhando todas as camisas. Vou ter que contar de novo o nosso controle mágico e avançar. Caramba, cara. Chegou na casa dos 30 agora, parça. Nossa. Estou conhecendo um botijão. O intuito desse vídeo é pra nada. É pra caso você pensar assim... Mano, como ficaria isso com um cara sem um bananinho do corpo? Vou mostrar isso hoje. Informações assim vocês só encontram nesse canal, bananinho. Para mais informações, acesse o site www.pãocobanana.com.br e acesse. Seja logo um bananinho. Gente, optei por escolher a roupa do meu pai, que vai servir certinho. Vamos colocar sem roupa que oi. Olha só, você tem que colocar sem roupa pra depois ficar sem roupa. Quando eu subo assim o braço, me forma o meu pescoço. Lorena. Ai. Ô, não, deixa eu teitar. Pai, eu duvido que você tira todas essas camisas de uma vez depois. Meu dedo se eu ouvi. Por que ele fala essas coisas tão idiotas? Fala uma coisa inteligente. Uma coisa inteligente. Vai, Lorena, passa o trem aqui, Lorena. Passar o quê? Roupa não tá amarrotada? Passar a mão na sua cara. É brabo. Eu não marco já dos 40... Tira a mão na minha bunda. Eu não marco os 45 camisas, cara. Ainda falta... 37. Acertou. Nossa, cara, eu achei que esse vídeo ia ser um pouco mais fácil, hein? Você quer um cafezinho? Não. Eu não ia te dar mesmo? 50 camisas atingidas, mano. Agora, vamos colocar shorts e te dar 100. Estou morrendo. Vai, Lorena, que vista. Um. Vai. Mas tem que pegar. Fica em pé, né? Hadouken! Era isso? Era pra dar um colchão, Lorena. Ah, tá. Quer que eu se levantar. Eu sou Optimus Prime. Então vai, cara, me vista. O que você está fazendo, cara? Agora sim, ele está com 100 roupas. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. O tio está muito folgado. Ele está sentado. Tem que voltar. Eu estou passando o pato. O quê? Isso mesmo sem fim. Meu Deus, não é muito ruim a vantagem dele. Eu dou alcance no meu joelho. Ainda foi o outro. Cinco. Tem muita roupa pra você, cara. Estou parecendo um pão de batata. Vestido. Com a paninha também, vai. Ai, querido, não! Ó, eu vou te bater, tio. Então vai, Lorena. Olha aí, troca, ó. Vai, gente. Galera, eu acho que eu não consigo mais esse filmato. O quê? Consegue sim? Você pode. Não, ainda mais calça. Vai. Não, coloca só na assim mesmo. Já está vestido aí, ó. Nova tendência. Verão. Comer várias roupas assim. Você só amarra. Não tem mais roupa. Eu não sei, cara. Eu acho que eu estou incapaz de vestir isso. Mano, eu tenho muita roupa. Eu já contei mais de 60 peças. Deve ter umas 70 aqui. Até mais, eu acho. Eu acho que o meu fim está chegando. Não, cara. Já que deu 70, se o seu fim chegar próximo, você 70 de novo. Mananinhas, eu sinto muito, mas eu acho que eu não vou conseguir colocar 100 roupas. Oh, não! Mas vocês viram que eu tentei. Eu dei meu máximo, mas nem 100 roupas a gente tem. A gente é pobre. Nossa, eu achei. Mas eu estou mentindo, gente. A gente é rico de saúde. Sim. Mananinhas. Eu não consegui. Gente, me socorreram. Eu não consigo sair daqui. A gente vai tomar café, Richard. Richard. Ah, verdade. Tá bom. Então vamos. É sério, eu não estou brincando. Estou sem forças. Então vai, cara. Chegou a hora de tirar isso daqui. Como é a sensação de ficar livre. Eu nem me lembrava mais como era ter 3,5kg. Mas descansou demais, mano. A gente demorou 40 minutos para colocar todas as roupas. Não apareceu no vídeo porque a gente cortou muito. Mas 40 minutos. Pra quê? Pra nada. O que isso vai me dar na sua vida? Nada. Então. Eu espero que tenha sido legal. E vocês gostaram. E se interessaram. E sei lá. Se vocês quiserem fazer algum dia. Já sabe como e como vai ficar. Olha, eu acho que todo mundo queria só pegar a roupa do guarda-roupa e jogar na cama. Isso foi muito satisfatório. Verdade. Está vendo? Estou pensando em todos e tudo aqui para você. Mano, mas está muito calor aqui. Vamos lá para fora agora. Pronto, mano. Não aguentava mais calor. Deus do céu. Eu acho que eu odeio calor agora. Não, mas sério, par. Você estava quase morrendo. Eu acho que elas blusas. Porque, mano. Mas é isso, mananinhas. Um vídeo super interessante para vocês. Que vai mudar suas vidas a partir de hoje. Depois desse vídeo aqui. Então deixe seu like se você gostou. Compartilha para todo mundo. Para ver também essa doideira aqui. De colocar várias blusas aqui. É só doido que faz isso. Porque vocês querem uma dica? Ai, dou cãibra no meu dedo. Por isso eu preciso comer banana. Porque a banana ajuda a combater a cãibra. Toma banana para gostar. Você tem uma massa morrer. A não ser... A não ser que você tenha lepsis de virose. E morra de supocado de calor. Porque é isso que acontece com quem tem lepsis de virose. Ah, verdade. E tchau. Tchau, barulhinhas. Ai, que nem é do dia. Meu Deus do céu, é coisa difícil. Você consegue mais esticar a mão? Eu não consigo. Está ficando sem roupa. Porra! Ma! Oh, bom, bom. Ah! 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 Transcrição E aí Tchau, tchau.